A gente tem que lembrar que o bar se passou por crise do petróleo, crise dos tigres asiáticos, hiperinflação no Brasil, sei lá quantas trocas de moeda no nosso país, com o fisco da poupança, bolha das ponto com. Foi um período bem difícil, né? E ele tinha posições bem grandes em bancos que quebraram. Ele tinha 10% do banco. Então, assim, se a gente não quebrou até hoje, a chance da gente continuar sobrevivendo é muito grande, né? E o que você vê do que você ouve do seu pai da bolsa antigamente para a bolsa hoje em dia? Porque hoje a gente tem muito mais informação, o acesso a conseguir ver os números é muito mais fácil e antigamente não era assim. O que você vê sobre isso? Hoje é muito mais ágil, né? Assim, a gente tem o bônus e tem o ônus. Acho que a gente tem muito mais bônus hoje, muito mais vantagens do que ele tinha naquela época. Primeiro que naquela época, quando ele começou a investir, não tinha informação. Você tinha que ler o diário oficial, o diário popular, enfim, o jornal da época. Os balanços, sabe, vinham assim, pra você ler na lupa. E você tinha que picotar a sua cartela do dividendo, né? O seu título, o dividendo é uma cautela, né? Como se fosse uma escritura. Você ia lá, arrancava o cuponzinho e ia até a corretora ou até a empresa pra receber o seu dinheiro. Não tem noção do negócio desse? Eu nem sabia que era assim. Eu nem ia imaginar como que era. É muito burocrático. Assim, muito burocrático. Fora que era muito caro. Você tinha muitos custos em corridos. Você tinha que, obrigatoriamente, ter um operador fazendo as operações pra você. Então, era muito inacessível pra boa parte da população, né? Hoje não, gente. Imagina. Hoje é muito fácil. Hoje, qualquer um pode abrir uma conta com zero custo. Sem custo nenhum de corretagem. E ir pra cima, aprender no YouTube, pegar um livro. Então, você ser um autodidata, né? Tentar aprender. Você tem acesso a esse tipo de informação. Acho que o grande desafio hoje é justamente o contrário. Você tem um excesso de informação e muita dificuldade de filtrar. Então, acho que as coisas se inverteram um pouco, né? Em termos de custos também, acesso tecnológico, não tem nem comparação. As empresas hoje são muito melhores do que eram na década de 70. A gente tem que lembrar que o bar se passou por crise do petróleo, crise dos tigres asiáticos, hiperinflação no Brasil, sei lá quantas trocas de moeda no nosso país, com fisco da poupança, bolhadas.com. Então, assim, se a gente não quebrou até hoje, a chance da gente continuar sobrevivendo é muito grande, né? É muito grande. E cada vez mais vai ficar mais fácil. O que é ótimo porque você consegue democratizar. E aí vão se criando os outros desafios. como que você filtra essa grande quantidade de informação, tem que usar muito do bom senso. E boa parte disso também vem da educação de base. Então, se a gente não investir na educação de base, uma educação financeira mínima, de finanças pessoais mesmo, dificilmente a gente vai conseguir evoluir para que boa parte desses 5 milhões de CPFs se tornem investidores de longo prazo, né? Antigamente, era até complicado a pessoa, na época, saber que existe bolsa de valores, que ela consegue investir e como funciona essa dinâmica. Então, até o primeiro passo já era muito mais complicado. Muito mais complicado. Porque, assim, até você descobrir que esse negócio existe, entende? Hoje não. Hoje, assim, com um clique no YouTube, poxa, um dia você já está lá imerso nesse mundo, entende? Quem optar por fazer isso num caminho de ser o seu próprio gestor, precisa entender que é um caminho que você precisa estar disposto a aprender sempre. Sim. Então, as pessoas tendem a focar em coisas que não importam. Então, como, por exemplo, o preço dos ativos todos os dias e tentar adivinhar para onde vai, se é a mínima, se é a máxima, não interessa. Você tem que começar sempre pela parte fundamentalista. Abre o RI, seleciona lá algumas empresas que você já esteja de olho. Então, a gente sempre fala do filtro BEST, né? Primeiro de tudo. Passo a passo. O que você não quer. Então, já deleta aqueles setores que não se encaixam nesse objetivo. Aviação civil, varejo, construção civil, também extremamente cíclico, frigoríficos e turismo e lazer. São setores que a gente não olha e que todo iniciante deveria excluir num primeiro momento. Fez esse filtro, cara, sobrou aí para você 200 empresas de 500. Pegou essas 200 empresas, separa o que é do BEST. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Sobraram 100, repetindo tickers, né? 100 tickers ali. E aí, você vai fazendo alguns filtros pessoais. Por exemplo, eu não gosto de investir em estatal. Você já exclui mais 10. Eu gosto só de empresas que sejam do novo mercado. Então, você vai criando alguns filtros. Chega ali a 10 ações, 5 ações, enfim. E aí, sim, você vai buscar entender o que essas empresas fazem. Como elas ganham dinheiro. É a primeira coisa. A gente conversou recentemente com o Thiago Reis e ele tem... É uma... É a gestora, né? A gestora é de fundos imobiliários. E ele comentou... Agora eu não lembro exatamente a porcentagem, mas, se não me engano, era mais de 80, 90% das pessoas que tinham cotas desses fundos nem abriam o relatório gerencial. Então, eles só compravam olhando o PVP, olhando o dividend yield. Então, nem o básico o investidor acaba fazendo para comprar algum ativo. Nem o básico. Esse é outro desafio. Quando você democratiza alguma coisa, você precisa também ter o bom senso. E falando do lado dos profissionais que trabalham no mercado, de como passar as informações de uma forma ética. Porque preço, valor patrimonial, PL, dividend yield, sozinhos, pode até dizer alguma coisa, mas não são suficientes para você tomar alguma decisão. Pode ser que lá na frente, quando você já tem o olhar treinado, já conheça bem a empresa, já acompanha os resultados, pô, só de olhar, você já tem meio que uma memória de mercado ali e você consiga ter o bom senso se você acha que está caro ou barato. Agora, no primeiro momento, é difícil, né? Se eu tomar uma decisão baseada só nesse tipo de indicador, né? Com certeza. Porque os indicadores mostram o que está acontecendo por trás da empresa. Um complementa o outro. Se o cara já entende como funciona atrás da empresa, ele pode realmente ver o indicador e saber o que está acontecendo por trás. Mas agora o cara que viu a primeira vez o indicador, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo atrás. Exato, exato. Porque assim, você tem que colocar esses números num contexto, gente. Números, eles contam uma história. E quando você olha lá três indicadores, isso é uma foto. Mas e o filme? Você olhou para o filme? Às vezes a foto pode te enganar. Então é muito importante olhar histórico, né? Não só ali os últimos 12 meses. Entender, poxa, uma JBS, uma Gerdau, que pagou bastante dividendos até o ano passado, será que são empresas que têm condições de um momento de queda das commodities? Continuar pagando o mesmo dividendo? Não, né? Então para você não se frustrar, entende? Faz uma diligência com 15 a meia hora, 15 minutos a meia hora de estudo diário. Um pouquinho por dia, você vai chegar muito mais longe do que achar que tem que ficar acompanhando o mercado diariamente. Não, você tem que focar no que você é bom, no seu trabalho. São três pilares, né? Primeiro, ganhar mais, como você aumentar a sua receita, como você ser mais eficiente com os seus custos. E terceiro, alocar bem a sua poupança, né? A sua força de poupança para que seja um investimento que te traga uma renda passiva lá na frente. Com certeza. E um fator que você comentou bastante importante é que muitas pessoas... Ah, eu acompanho o mercado todo dia. Ele fica olhando cotação, subindo e descendo. Fica olhando notícia. Ao invés de realmente analisar os fundamentos das empresas que ele investe, ah, saiu o balanço, saiu o que aconteceu na empresa, beleza, vou acompanhar isso. Mas não, o cara gasta muito tempo olhando aquilo que não é essencial. Não, e sabe o que é engraçado? Boa parte das pessoas tentam tomar decisões baseadas na política. Puta, então, obviamente... E todo mundo tem um viés. Então, se você é a favor do atual governo, você vai achar que está tudo ótimo. Se você não votou no atual governo, a sua tendência é de estar cada vez mais pessimista e achar que é hora de vender. Entende? Então, tentar extirpar um pouco das suas convicções pessoais e olhar para dados. Quando que geralmente a gente tem mais oportunidades na bolsa? Em pessimismo. E eu estou vendo cada vez mais gente pessimista agora nesse momento, né? E tem motivos para isso, de fato. Quando você olha, assim, friamente, você tem taxa de juros também americanas nas alturas, né? Então, o que leva o investidor institucional, o investidor estrangeiro a vir para o Brasil, tomar um risco gigantesco, por mais que haja spread para isso, por mais que haja taxa de retorno que compense, se eu posso conseguir aqui 5, 5 e pouquinho no Treasury Notes de 10 anos americano? Sem risco, praticamente. Entendeu? Então, obviamente que não tem fluxo. Segundo, Selic cair não quer dizer que a inflação vai ceder ou, enfim, que isso vai ter uma continuidade. A gente sempre olha para a expectativa dos juros. Então, juros longos, juros futuros, que no momento está subindo. Já precificando uma alta da inflação e um arrefecimento da queda na Selic. E terceiro, assim, olhando agora especificamente para as pessoas físicas, é difícil você competir, né? Com uma taxa de juros de dois dígitos, né? É difícil você falar para essa pessoa, olha, você para ser um bom ganhador em ações no longo prazo, você tem que ser um bom perdedor para o CDI no curto. Se você olhar ano a ano, pô, não sei se a minha carteira está ganhando do CDI esse ano, sendo bem honesta. Mas se eu pego o histórico meu desde 2008, assim, dá um pau, né? Porque a sua carteira não é o Ibovespa. Exato, é. Você vai fazer uma seleção de empresas. O Ibovespa é um índice extremamente disfuncional. Ele é praticamente concentrado ali em Vale, Petro, Banco do Brasil, Itubi 3, Itubi 4, Bradesco 3, Bradesco 4, e mais algumas coisinhas. Ambev e por aí vai. Exato, acho que é um fator bem importante salientar isso, porque muita gente, ah, o Ibovespa já anda de lado durante muitos anos. Beleza, mas se você for lá estudar e fazer sua seleção de empresas da forma correta, vai ser bem diferente do que é a performance do Ibovespa. Exatamente. Então, por isso que eu não acredito muito em ETF ainda no Brasil. Porque o nosso índice, ele é muito disfuncional. E ETF aqui no país ainda tem uma... Não tem a vantagem de tributar em relação ao investidor pessoa física, principalmente quando a gente está falando para dividendos. Exato, que recentemente teve o ETF do Nubank que distribui dividendos. É, o que eu acho uma iniciativa legal, acho que é um começo, mas eu particularmente não investiria dessa forma. Até porque não faz sentido ele pegar um ETF que vai ter que pagar tributo em cima do dividendo, sendo que se ele tivesse apenas ações, ele não vai estar pagando outro. Exatamente. E sendo que nem é uma seleção tão grande de ações. Dá facilmente para você montar uma carteira exatamente igual ao ETF, se você gostou, receber os dividendos e não pagar os 15%. Gente, a gente olhou o índice, muito legal, 65% é best. Acabou. Não tem mais muito como você fugir, porque geralmente são os setores que entregam resiliência, correção da inflação, boas margens para conseguir distribuir bons dividendos. Então, assim, não tem muito segredo. É simples, mas não é fácil. Você vai, obviamente, ter a sua fé testada diversas vezes, seja pelas suas convicções pessoais, seja por medo ou desconfiança, falta de segurança no que você está fazendo, né? Seja porque o mercado mesmo, ele vai te tentar com diversos outros produtos que vão parecer muito mais interessantes no curto prazo para você, né? Com certeza. Mas o ponto que é interessante é que o cara que estudou mais sabe os fundamentos, ele sabe que está comprando um bom ativo, que a tendência que ele cresça no futuro é um preço descontado. E geralmente os preços mais descontados chegam quando o juro está alto, quando a incerteza está grande. Diferente, por exemplo, quando está tudo bem. Aí os preços não estão tão descontados quanto agora. Exatamente. E é onde as pessoas querem entrar na bolsa, porque veem que simplesmente está subindo, as pessoas estão ganhando dinheiro, e aí ele entra quando a bolsa está próximo de um topo, aí ele sai quando a bolsa começa a cair, e ele quer voltar de novo quando voltou a subir. Exatamente. É realmente ir contra a manada, acho que é bastante importante. E é difícil ser ir contra a manada, né? Porque assim, é contraintuitivo para o nosso cérebro, né? A parte do nosso cérebro que é responsável pela consciência sobre o dinheiro, ela é a mesma do nosso cérebro primitivo, que fome, desejo sexual, medo, né? Então tudo que é instinto do ser humano, está ligado à parte do cérebro, também cuida da parte do dinheiro, né? Então é muito louco, assim, como a gente pode se comportar de uma maneira extremamente irracional, e como uma forma de defesa mesmo, né? E acaba sendo para algumas pessoas um negócio incontrolável, cara. A pessoa não dorme, a pessoa não vive mais, sabe? Desesperada. Então assim, se você se conhece, você sabe que você é esse tipo de perfil, começa devagar. Não vai querer, sabe? Fazer tudo de uma vez. Tenha lá a sua reserva de emergência, deixa 80%, 90% na renta fixa e começa devagarinho, né? Para você ir aprendendo. Acho que a nossa fé, assim, foi testada na pandemia, porque nós começamos a investir na Bolsa, 2019 foi muito, mas muito bom, e foi o ano que cada um acumulou um milhão de reais em patrimônio. Que legal. E aí em 2020, pô, estava tudo bacana, a minha carteira devia ter quase um milhão e meio, do Matheus também, e aí veio a pandemia, a Bolsa caindo, 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 o nosso patrimônio se desvalorizou próximo da metade, se eu não me engano, né, Matheus? E aí nessa hora, o que veio na minha cabeça era assim, ah, daqui a uns dois anos, acho que a Bolsa se recupera, e o que aconteceu comigo é que eu fiquei triste, porque eu não tinha um caixa para estar comprando. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Você ficou triste pelo motivo certo, pelo menos, né? Mas assim, óbvio, é desesperador você ver o seu patrimônio caindo pela metade, né? Ah, para ser sincero, assim, para mim até que foi tranquilo, não foi tão desesperador assim, não. É, você não se sentiu? Nem um pouquinho com medo? Não, eu olhei assim e eu pensei, ah, talvez demore um pouco para voltar, mas vai voltar. Então, eu fiquei tranquilo. Aí nessa hora eu vi que eu tenho uma tranquilidade grande em relação à volatilidade. É, eu vou te falar que assim, eu estava tranquila até o terceiro Circuit Breaker. Acabou o meu dinheiro. Aí veio o quarto, o quinto, o sexto. Eu, ai, meu Deus, não acredito. Eu tenho dinheiro para comprar. Vou fazer termo. Vou fazer um termo, vou fazer alguma coisa aqui que eu não vou aguentar. Mas assim, dá uma insegurança, principalmente para quem está começando ou, de novo, para quem colocou um recurso ali que não pertencia à Bolsa. Ah, mas acho que um fator que ajudou bastante é que a gente continuou ganhando dinheiro e o dinheiro que estava investido não ia ser utilizado, né? Então, eu sabia que era para o longo prazo. Exatamente, é isso. Quando você tem a certeza de que você não vai precisar daquilo naquele momento, cara, são outros clientes. Você tem todo o tempo do mundo para fazer, para recuperar essa grana. Agora, e quem colocou o dinheiro que ia pagar o boleto ou a dívida no final do mês? Exato. Tem muita gente que faz isso. Por isso que é uma questão de planejamento mesmo. De entender o dinheiro do curto prazo, o dinheiro que é para a sua aposentadoria, para o longo prazo, e dividir isso muito bem. E dividir isso muito bem, exatamente. Não tem segredo. É simples, mas não é fácil, né? Mas o seu pai, em algum momento, não conseguiu te acalmar? Porque eu lembro da história que você contou já diversas vezes que o patrimônio dele já tinha baixado de um bilhão e ele estava tirando uma soneca. Nessa hora, você nos tranquilizou um pouco, pensando... Total. Meu ataque de pelanca durou 10 minutos, sabe? Tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu falo? Sabe quando a sua mente viaja, né? E agora, tal? Nossa, a caixa acabando, e agora? Não sei o quê. Compro, a espera, o que fazer, né? Aí eu olhei para o lado, eu falei, pai, bem-vindo ao Clube dos Milionários, não sei o quê. Daí ele... Oh, deu risada. Eu falei, você está tranquilo? Daí ele falou, filha, sabe quantas vezes isso já aconteceu? Várias. Aí voltou... Virou para o lado e voltou a dormir. Ele já comentou em algum momento, em alguma outra crise, que ele não tinha tanta experiência, assim, que ele ficou mais apreensivo? Olha, década de 90 foi um período bem difícil, né? Ele tinha uma concentração bem grande em alguns bancos médios, e ali o nosso sistema financeiro passou por um momento de consolidação muito grande. Então, muitos bancos quebraram, outros foram interditados pelo Banco Central, né? Vamos dizer assim, por falta de ativos, enfim, por desvio de dinheiro, por fraude. E ele tinha posições bem grandes em bancos que quebraram na época. Então, não é nem uma questão de desespero porque está caindo, porque algumas apostas, vamos dizer assim... É porque realmente deu ruim mesmo. É, algumas empresas chegaram a quebrar, assim. Foi um momento difícil, assim. Ele não perdeu toda a grana dele, mas, pô, ele tinha 10% do Banco Nacional, né? Que era o Banco da Ayrton Senna, né? Era uma grana alta, mas deu para recuperar depois, né? Porque ele acabou dando outros bancos que acabaram dando muito certo, né? Como, por exemplo, ele tinha lá ações do Banespa, que depois foi incorporado pelo Santander, depois conseguiu comprar Santander ali por 11 centavos, 27 centavos, um monte de ação por abaixo de 1 real. Hoje a ação custa 26, né? Então, assim, é não se desesperar nesses momentos. E o fato dele ter também uma... um grande caixa, né? Adivindo dos dividendos dele, também permitiu que ele pudesse se reerguer naquele momento. Mas a década de 90 foi bem difícil. Foi uma época, inclusive, que minha mãe conta até no livro, né? Que, assim, ó, não vamos viajar esse ano, vamos manter custos baixos e tal, porque tudo que ganhar vai ser para reinvestir. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Tchau.